Eu não sou capaz Se há um castigo Tanto me faz Posso sofrer Mas regressa Esta solidão Custa mais que eu Penção Ou mais que a traição Que passou Por aqui Que o meu perdão Mesmo contrariado Pode ser Ilusão Mas não vivo Sem ti Quero-te De volta Dentro do meu peito Faz o que Quiseres de mim Que por amor Aceito Quero-te de volta Dentro do meu mundo Faz o que Quiseres de mim Pois estou Disposta a tudo Eu não sou capaz Já tentei Mas não consigo Eu não sou capaz De manter minha promessa Esta solidão Custa mais que eu Pensava Foi mais que a traição Que passou por aqui Que o meu perdão Mesmo contrariado Pode ser ilusão Mas não vivo Sem ti Quero-te de volta Dentro do meu peito Faz o que Quiseres de mim Que o Puro Amor Aceito Quero-te de volta Dentro do meu mundo Faz o que Quiseres de mim Pois estou Disposta a tudo Eu quero-te de volta Dentro do meu peito Faz o que Quiseres de mim Que o Puro Amor Aceito Eu quero-te de volta Dentro do meu mundo Faz o que Quiseres de mim Pois estou Disposta a tudo Volta A.O.R.E.D.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.E.A.R.R.E.A.R.S. Obrigado.